Hoje vamos conhecer a lenda brasileira do Corpo Seco. Se liga nessa história de terror. A lenda do Corpo Seco teve início em meados do século XX, na região de Minas Gerais. O Corpo Seco é um personagem do folclore brasileiro comum no interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e região centro-oeste. De acordo com a lenda, o Corpo Seco foi um homem muito malvado que vivia prejudicando as pessoas. Era tão ruim que maltratava e batia na própria mãe. Após sua morte, de acordo com a lenda, ele foi rejeitado por Deus e até pelo diabo. Até mesmo a terra, onde havia sido enterrado, o expulsou. Com o corpo em estado de decomposição teve que sair de seu túmulo. Começou a viver como alma penada, grudando nos troncos das árvores, que secavam quase que imediatamente. Ele então passou a viver assombrando as pessoas nas estradas. De acordo com a lenda, quando uma pessoa passa na estrada o Corpo Seco gruda em seu corpo e começa a sugar o sangue. A vítima da assombração pode morrer caso ninguém passe na estrada para salvá-la. Muitas pessoas que acreditam em lendas e são supersticiosas têm medo de caminhar em estradas desertas do interior, pois acham que podem ser atacadas por esta assombração. Muitos pais e avós, moradores destas regiões, também contam esta lenda para as crianças para provocar medo e evitar que elas saiam sozinhas por regiões desconhecidas. Essa foi a lenda do Corpo Seco. Que outra lenda você gostaria de saber mais?